Código 5 Código 5 é quando tem aquela alerta vermelha lá, é zona vermelha, fogo aberto Código 6 Código 6 é equipe no local Níveis de abordagem, o cidadão ultrapassou o sinal vermelho, que nível de abordagem que é? Nível 1 Nossa Não, tá acabando já, peraí Ah sim, tu tinha me perguntado sobre o negócio da caixinha, eu te perguntei se ele tava portando uma arma ou não Independente se tiver ou não, ele foi pego assaltando um caixa de registradores Tá, caixinha então vai ser 1, porque ele não pode usar a arma Tá, suspeito está próximo de uma denúncia de venda de drogas Suspeito? Se ele não tiver portando nenhuma arma, não tiver ameaçando ninguém, é 1 Qual a função do P1 na viatura? A função do P1 é pilotar e dar o comando, né? P2 O P2 ele faz